Bom dia pessoal, sou Ademir Jeremias, estou aqui com um aeromodelo novo a 1,5m de asa, um planadorzinho bem leve, 300g só, vamos fazer um voozinho com ele. Olha a estabilidade bem boa aqui ó, plana bem aqui ó, deixando o controle no chão aqui ó, chegando novamente, está voando legal ó. Beleza pessoal? Valeu? Ficou bom? Um planador aí com 300g só, vamos ver como é que ele se porta no ar. O certo dele seria colocar a hélice, aquela retrátil né? Mas estava em falta, vamos com essa mesa. Olha que quase tem motores, vamos fazer uma volta. O vento está dando arrasada. O vento está dando arrasada. Está bem forte o vento. Está bem forte o vento. O vento está dando arrasada. Não, não é todo o vento, não é. O vento está caindo, né? O vento está dando arrasada. O vento está dando arrasada. Beleza.